Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson. Bom, hoje eu vou mostrar aqui como fazer a masmorra de conjunto usando o set do Ratma. Até o nosso amigo aí pediu, ô Dan, faz aí o Ratma, vamos fazer lá. Então segue aqui, vamos retomar o jogo. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês onde está o Ratma, onde está a masmorra, é o seguinte, vou até fazer de novo aqui para vocês verem. Você vai vir aqui no ato 2, templo do primogênito nível 1, vou clicar lá para voltar. Para vocês verem onde que é, clicou aqui, tá? Você vai ter que voltar, tá vendo? É o caminho secreto, entra no caminho secreto e você vai descer toda essa parte aqui, tá vendo? Então basicamente assim, você monta o seu Ratma, tá? Tem aí nos meus vídeos a vídeo de Ratma, não vai ter muita dificuldade. Esse vídeo aqui, ó, é uma vídeo que eu fiz assim, como eu estou na Season 12, então basicamente eu nem joguei com o Ratma, ele está aqui basicamente sem nada, não tem nem o Call of Duty sem nada, ó. Nem pedra, vou dar uma ajudadinha aqui, né? Que nem pedra tem nessa arma aqui, nem mexer nessa arma aqui. Vou colocar um cubinho aqui, só para não dizer que essa arma está com pouco dano, né? Talvez nem precise, tá? Mas eu vou... Eu estou com quase 200 cubos lá no normal, então uma coisa que cai na minha conta demais é cubo, viu? Cubo de... Esses cubinhos aqui, ó. Dádiva de Hamaladin... Hamaladin... Opa! Hamaladin... Nini... Nini... Essas coisas aí. Então, eu tenho bastante. Então, ó, aumentou um pouquinho mais o dano, né? 1k de dano. Então, vamos ver. Seguinte, o que ele pede, ó? Acumular um total de 500 segundos de redução de recarga. Uau! Peguei 100 magos esqueletos, beleza? Aí tudo bem. Cumprir... Matar 320... Acumular 300... Ahn... Olha só, eu preciso de bastante recarga nesse aqui, viu? Vamos ver aqui como está minha redução de recarga no geral. Ahn... Trinta e sete? Trinta e sete... Acho que dá, né? Acho que vai dar. Se não der, a gente pede 30 de novo. Vamos lá. Então, ele pede para ele sempre o Mago dos Esqueletos, né? Então, vamos lá... Né? Vamos ver como que ele está contando aqui, ó. Ixi, eu estou achando que estou forte demais. Eu estou forte demais, gente. Acumular um total de 500 segundos de redução de recarga dos exércitos mortos. Ixi... Tão ver, ó. Os magos são muito fortes. Acumular um total de 500 segundos de redução de recarga dos exércitos mortos. Exércitos mortos. Exércitos mortos. Hum... Tá, gente? Eu não... Eu tenho que colocar aqui, ó. Tá vendo, ó. 500 segundos de redução de recarga dos exércitos mortos. Eu não coloquei isso. Então, vou tirar... Ixi... Deixa eu aproveitar. Eu estou com muita força. Muito forte. E eu vou ficar isso aqui sem gema nenhuma, tá? Eu estou achando que estou muito forte. Vou deixar ele sem nada de gema. Só deixar de live aqui. Vou tirar isso aqui também. Vou tirar as pedras também aqui, ó. Estão achando que eu estou batendo muito rápido. Não estou erguendo os magos esqueletos, tá? Então, acho que eu não preciso me preocupar com o dano. Deixa aqui por enquanto, ó. Eu preciso colocar o quê que ele pediu lá? São... Um de novo. Acumular um total de 500 segundos de redução de recarga dos exércitos mortos. Então, beleza. Então, eu tenho que tirar... Deixa eu desenhar o cuidado aqui. Então, não vou usar nada disso aqui, ó. Exércitos mortos. Armadura dos ossos. Exércitos mortos. Não vou usar nada. Deixa eu ver. Ele demora 120 segundos, está vendo? Bastante, né? Hum... Deixa eu colocar isso aqui. O que tem para redução de cooldown, meu? Redução... Não tem nada de redução fora isso. Isso aqui... Já tinha que tirar isso aqui mesmo. Aceitar. Vamos ver como vai dar isso aqui. Ok? Eu vou usar isso aqui logo, né? Eu preciso, ó, tá vendo? 44. Erguei... Erguei... Beleza. Erguei 100 Magos Esqueletos. Eu tô achando que eu tô meio forte ainda ali. Ah, peraí. Eu tô meio burro, né? Eu preciso fazer o que fazer? Devorar aqui, ó. Hum... Não precisa sair do meu erro. Esse aqui eu vou tirar desse aqui. Que eu preciso... De... Erguei o Magos. Tá vendo? Eu não coloquei aqui. Eu não coloquei, tá vendo? Ó, porque eu tenho que erguei 100 Magos. E eu tenho que fazer o que aqui? Deixa eu voltar lá. Eu tenho que colocar aqui... O... Consumir Cadáver e gerar Essência. Aqui se não... É... Deixa eu acabar aqui, ó. Então é isso mesmo, pessoal. Deixar aqui, ó. Consumir Cadáver e gerar Essência. Cadê? A Aura. Beleza. Deixa uma Aura aqui, ó. Beleza. Agora chegou. Agora vai. Porque eu tava... Eu tava muito forte. Eu vou deixar essa Aura aqui. Porque todos os... Os... Que tiverem aqui, ó. Quando eu matar. Eles vão ser consumidos, tá vendo? Já me geram Essência aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu consigo erguer os... Beleza. Vou limpar esse Miolo aqui. Vou sair limpando aqui um... É... Que agora tá começando. Acho que eu acho que tá mais de boa. Mas primeiro eu tenho que decidir qual lado eu vou, né? Vamos nesse cantinho aqui primeiro? Fazer a volta. Eu tô com... Tô vendo ali, ó. Tá vendo? Erguer 100 Magos Esqueletos. Beleza. Aí não tá tão difícil. Ah... Será que eu acho que não vai ser tão difícil não, viu? Eu tô vindo aqui, ó. Tá vendo, ó. Tô preocupando de mais em geral os... Os meus... Ó, tá vendo? Acho que vai ser de boa aqui, ó. Beleza. Tenho três que não tô fazendo ainda com mais calma. Oitenta. Oitenta. Oitenta e dois. Vamos ver esse aqui. Acho que... Acho que assim vai dar mais tranquilo, viu? Tem aqui agora, ó. Usa esse aqui. Beleza. Pronto, eu posso matar os monstros. Agora descobri onde eles estão, né? Porque eu tenho aqui... Muito tempo. Ixi, eu tenho três minutos pra... Pronto, é isso mesmo, gente. Tá... Esse vídeo ficou bacaninha pra fazer isso, ó. De Ratma. Se eles tivessem alguma outra dificuldade... Olha lá. Tem que matar mais... Nossa, tem quantos bichos ainda pra matar, hein? Beleza. Eu gosto de matar mais... Noventa e poucos bichos. Tão todos quarenta e nove. É, acho basicamente isso aqui, gente. Vamos ver. Dezesseis. Opa. Faltam mais uns bichinhos aí. Treze bichos. Tem que ter mais um cantinho ali. Um. E um vem você. Pronto, é isso mesmo. Foi. É isso mesmo, pessoal. Opa. Eu não posso morrer. Bom, basicamente, ó. Tá vendo? Eu fiz até rapidão aqui, ó. Então eu vou até voltar ali pra vocês. E mostrar que realmente funcionou. Seguinte, né? Deixa eu lá na cidade. Você viu que eu deixei ele bem fraco. Porque eu percebi que ele tava batendo muito forte nos mobs lá. Então, ó. Deixei nada, tá? Deixei o Ratma puro. Eu deixei essa gema aqui pra dar live. Tá vendo? Tirei as pedras do Topaz. Eu deixei ele sem nada, tá? Bem simplesão, ó. Tá vendo? Aí no Kublikanai. Que eu fiz aqui. Mantive aqui, tá vendo? O gancho sombrito. Pode até mudar também aqui, ó. Pra deixar ele... Pode estar em G1 aqui, tá? Você põe qualquer coisa aqui. Só pra deixar ele fraco. Tá? Não tenho necessidade. Nem mexi nessa build aqui. Ahn... Bom. Aqui na passiva, ó. Tá vendo? Eu mexi até. É uma coisa que nem tá no... Nem é muito isso aqui. É do Tragu. Que eu deixei aqui, tá? Então você nem precisaria se preocupar com isso daqui, ó. Beleza. Bom. O que eu vou fazer? Você vai deixar aqui a espécie dos ossos, né? Foi muito útil, né? Pra poder gerar... 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 Essência. Mas eu mantive aqui, ó. Né? Mantive aqui o... Devorar. Com a aura. Devoradora. Devoradora. Porque ela foi enchendo minha essência. Fui matando... Fui soltando os magos esqueletos, né? Vocês viram lá. E o... O devorar foi... Enchendo minha essência. Então basicamente fui fazendo isso aí. Isso aqui, ó. Me deu um pouquinho mais de cooldown lá, tá? Então... De gasto de cooldown. Foi bom isso aqui. Você põe o exército dos mortos. Qualquer um lá. E você põe lá o comodário esqueleto também. Pra dar uma ajudadinha. Basicamente é isso, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. Eu... De todas as builds... Todas as masmorras do Necro... Eu senti mais dificuldade foi na build de Tragou. Mas o resto aqui... Tanto de Linários... Quanto da Pestilência... E do Rashman foi até que simples, tá? Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo final... Da... Da... Tá? E eu já tenho... Já pronto já o da... Vou fazer depois o Witch Doctor. Pra você em sequência. E ver se eu faço todos os vídeos. De todas as classes. Porque eu mesmo não tenho uma asa, né? Ainda. Ver se eu tomo vergonha na cara. E faço isso daí, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu. Deixa seu comentário aí. Seu joinha. Seu likezinho aí. Até o próximo vídeo. Que vai sair... Já já. Em breve.